Opa, gravar, gravando, tá gravando nossa aulinha, segunda parte da aula, né? Bom, conseguiram pintar as figurinhas do exercício 2 e 4? Então agora vamos abrir aqui o nosso slide. Bom, questão número... Opa, calma aí, tem gente querendo entrar, deixa eu liberar aqui, Luiz Felipe. Começado. Aqui, liberado. Bom, questão número 5. About it is, circle the right sentence. Sobre it is, circule a frase certa. Lembre que lá na questão número 1, nós falamos sobre o it is, que o it is é usado para o quê? Que ele é usado mesmo, quem lembra? Animais, objeto e animais. Isso, muito bem. Isso, para coisas, objetos e animais, né? Beleza. Então aqui, agora nós vamos ver qual é a frase que está correta, que o it is está correto. Eu vou ler e vocês vão falar se ela está certa ou não. Letra A. It is my father. Certo ou errado? Errado. Por que que está errado? É pai. Father é pai. É uma pessoa. Muito bem, Sofia, isso mesmo. Letra B. It is my mother. Está certo ou errado? Errado. Errado. Por que que está errado? É mãe. Mother é mãe. Mãe é uma pessoa. E agora a letra C. It is a bicycle. Está certo. Correto. Por quê? Porque bicycle significa... Biciclo significa o quê? Um objeto. Um objeto. Bicicleta. É uma bicicleta. Ela é o quê? Um brinquedo, um objeto. Correto. Então, a resposta correta é a letra C. Vai circular a letra C todinha. Agora, a questão 6, que o Ti deixou por último, é uma questão para vocês brincar, divertir um pouquinho, mas tem que fazer correto. Count, draw, and color the correct animal. Conte, desenhe e pinte os animais corretos. Então, galerinha, tem que ter a quantidade certa e a cor correta do animal. No primeiro quadro, two gray elephants. O que é two gray elephants? Dois elefantes verdes. Verde não. Ele não é verde não. Cinza. Ou cinza. Dois elefantes cinza. Cinza. Isso aí, galerinha. Então, bora lá desenhar os elefantes cinza. Vai lá. Você já fez, Brian? O que? Fala. O que é quantos elefantes? Espera aí, calma aí, que o Victor, ele gritou aqui, eu não entendi. Victor, eu estou falando com o Brian, depois eu te respondo. Fala, Brian. A gente já fez uma parecida com essa. Fez no livro, só que lá no livro mudou, lá o número era diferente e as cores também. Aqui eu mudei só as cores e o número. Então, vamos lá. Eu te amo. Quero ver se você está bem. Eu te amo. Fala, Victor. Então, é quantos elefantes? Ô, meu querido. Não era para falar, não era para deixar ele pensar um pouquinho. Ó. Dois. O que é o número two? Esse é aquele número two. Hein, Victor? Dois. Então, são dois. Não sei, desenho, né? Desenho da sua maneira. Deira. A graça, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade. Ninguém jamais viu a dor. O que é o número two? O que é o número two? A felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade. O que é o número two? O que é o número three? O que é o número uno? É o número four? É. É. É o número dos alunos. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Agora, aí do lado do elefante, tem uma frase, tem um quadrinho e uma frase, que é esse daqui. O que está escrito aqui? Quem sabe ler para mim? O que está escrito aqui? Um brown lion. Muito bem, um brown lion. O que significa um brown lion? Um leão e leões. Não, não é leões. Um leão marrom. Então, você vai desenhar aqui um leão marrom. Um leão. Que cor é? Brown é que cor? Amarelo? Não, brown não é amarelo. Brown é marrom. 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 Amém. 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 Vamos passar para as sete, tia? Não tem sete, só tem até as seis. Então, vamos fazer outra tarefa. Quem está falando? Tem que fazer mais horas. Quem está falando para a gente fazer outra tarefa? Sofia. Ô, Sofia, a nossa tarefa hoje é só a revisão, Sofia. Então, me falta... Agora que é 8h41. Pois é, nós estamos terminando. É porque os coleguinhas têm que desenhar, eles estão caprichando o desenho deles. Mas eles podem fazer o desenho sem desenhar. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Pois. Eu não sei pintar direito. Eu não sei desenhar. Eu também não sei não, meu querido. Mas faz da sua maneira. Você vai fazer da sua forma, tá valendo. Tá? Isso é para você treinar. Justamente por isso que eu te coloco isso aí para você treinar. Mas está valendo. O importante é fazer. O importante é fazer. Bom, debaixo do elefante tem uma frase. Quem sabe ler a frase que está debaixo do elefante? Eu não. Muito bem, Matheus. For yellow monkeys. O que que significa for yellow monkeys? Quatro. Quatro. Amarelo macaco. Quatro amarelo. Amarelo. Quatro macacos amarelos. Isso. Quatro macacos amarelos. Então, vamos desenhar quatro macacos amarelos aí agora. O senhor não mudou o macaco. Hã? O senhor não mudou o macaco. Só mudou ele de lugar. Ah, é? Porque ele era quatro também? É. Ah, tá. Até mesmo a cor. A cor é a mesma, então? É. kalau que Jesus me responde, por que.. Você vai desenhar quatro macacos? Então vai ter que ser bobe, macaco. Como é que é, Sofia? Não tem gente que pôr quatro para a GTI. Então vai ter que fazer mais ou menos médio. Eu fiz, quer ver? Olha aqui, eu consegui fazer. Olha os elefantes. Olha o lion. Olha o lion. Olha o desenho aí. É o desenho aí. Como é que é, Brian? Nada. Não, mas você está certo, meu querido. Isso aí é desenho que o Tio colocou. O Tio também não sabe desenhar. Oi, Tio. Isso aí está parecendo para uma banana. O senhor colocou um adulto, um elefante, um filhote elefante? Foi. E um pai também fez. Legal, então. Está vendo? Pegou a minha ideia, está vendo? Na verdade, eu estava vendo a minha própria ideia. É, razão, isso aí. O Tio, eu estava aqui pensando em fazer dois, não, quatro bebês macacos. Pode fazer. Quando você for fazer no seu, você pode colocar quatro bebês. Eu coloquei, estou crescendo. Eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei três pequenininhos. Eu ainda tenho que fazer essa tarefa. Eu nem estou com ele. Professor? Oi. Como que está fazendo a aula daí, ô Rony? Jardim 2? Uai. Ontem eu dei a aula para eles. Eu não entendi, porque a escola mandou continuar dando a aula normal, né? No horário normal. Só que, pelo que eu fiquei sabendo, eles estão indo para a escolinha, né? À tarde. Sim. Aí, a Graziele, até, ela tinha me falado que ela ia colocar o computador na sala para eles poderem assistir a aula na sala. Aí, eu não sei se ela fez isso ou não. Ah, tá. Eu ia perguntar todos os dias para o Rony e eu esqueço. Aí, eu não sei se ela colocou ou não. Tá. Mas, a aulinha está acontecendo mesmo. Está seguindo naquele mesmo horário. Podia mudar, né? Colocar de manhã, que aí ficaria mais tranquilo para ela. Ah, ela participaria, né? É. Só que, como se diz, já estamos chegando no final, já, né? É, tudo é complicado. Está tudo danado. Pior que a gente não sabe nem o que vai ser, né? O Tinho, tudo indefinido. É, justamente. Tinho, como é que é a... Não, você sabe, criança. Olha. Ô, Tinho, qual é o debaixo do lion? Vamos ler, então. Debaixo do lion. O que tem escrito debaixo do lion? Lê. Olha, calma. Lê. Lê. Aqui é girafas. Three orange giraffes. Fala, Miguel. Eu já tenho toda amarela. Três. Tá certo. Calma aí, que eu já, já vou ver o seu. Três girafas amarelas. Não, não é amarelas, não. Laranja. Três girafas. Três girafas laranjas. Isso, então vamos aí colocar três girafas laranjas. Eles podiam fazer o quê, Tinho? O quê? Eles podiam fazer a girafa, depois fazer a outra, depois fazer a outra. Quando acabava a aula, eles já pintam. Aí ia ficar mais fácil. Não, é pra vocês terem a habilidade de desenhar. Eu já não sei desenhar nada. Se eu desenho o carro, eu tenho que desenhar um peito. Sabe como que eu desenho o meu carro? Uma bola. Bom, deixa eu ver aqui. Agora deixa eu te falar com o Miguel aqui, que o Miguel tava falando com o Tinho. Miguel, você terminou, né, Miguel? Meu carro é quadrado. É ok. Então vamos fazer o seguinte, Miguel. Você já quer sair da aula? Você vai esperar os coleguinhas terminar. Eu vou esperar terminar. Ótimo, então ótimo. Beleza. O Matheus Felipe terminou. Ótimo, beleza. O Luiz. Tinho. Foi. Terminou. Terminou. Bom, então, galerinha, essa é a última questão da revisão. Deixa eu tirar a imagem pra vocês. Não precisa levar a revisão de volta pra escola agora. Deixa pra levar a revisão junto com a provinha. Leva as duas juntas. Aí o tio pega as duas, corrige, grampeta juntinhas, aí não tem perigo de sumir. Tá? Então vocês vão levar a revisão e a provinha juntas, tá? A semana que vem nós vamos fazer a provinha. Inclusive, o nosso recadinho aí é o seguinte. A avaliação do quarto BIMES para a próxima aula já está disponível lá na secretaria da escola, pra quem ainda não imprimiu, tá? Quem já imprimiu, beleza. Ou quem já buscou também, tá de boa. Tá bom? Já busquei. Ótimo. Aí semana que vem, então, dia 25, nós vamos fazer a provinha. Tá? Aí depois vocês levam. Outro recadinho. Quem ainda não entregou o livro na escola, tem que entregar até amanhã. Viu? Porque o tio já pegou um pouco. Sexta-feira eu vou levar os que eu já peguei e buscar outros. Então, levar o livro de inglês, para o tio fazer a correção, até amanhã. Tá bom? Bom, alguém tem alguma pergunta pra fazer? Nenhuma. Nenhuma? Não tem nenhuma pergunta, não? Eu tô aqui. Tá me vendo, não? Ah, já achei. Achei você. Ah, que bom. Você me achou. Vocês têm aula ainda agora com a professora Daniela? Dez horas. Ah, então tá pertinho. Daqui uma hora, quase quase, né? Beleza, então. Alguém quer falar alguma coisa? O tio quer falar uma coisa pra vocês. Eu fico muito, muito feliz em ver vocês aqui comigo. Quanto mais aluno aparece, mais eu fico feliz. Viu? Tem aluno aqui que tá aqui sempre, né? Igual a Sofia. Sofia, o Luiz, eles sempre estão participando da aula. O Brian, de vez em quando, dá uma fugidinha, né? O senhor Brian. Mas o Brian... O responsável, esqueceu da aula. Esqueceu. Mas isso acontece com a gente. É normal, todo ser humano, tem a hora que dá seus esquecimentos mesmo. Então, faz parte da nossa vida. Então, turminha... Eu não quis colocar, não. Viu? Ó, fiquem com Deus. Curtem uma ótima aula com a tia Daniela. Tá bom? Um grande abraço. Vamos descansar mais cedo hoje, que a gente já terminou por aqui. Vamos todo mundo descansar um pouquinho mais cedo. O tio não vai descansar, não. O tio daqui dez minutinhos e entra na próxima aula já de novo. Então, tá bom? Ele, né? Trabalha até meio dia. Pois é. Aí vai até onze e meia e depois começa uma hora até as seis e dez. Então, é uma aula atrás da outra. Mas faz parte da nossa vida. A gente tem que trabalhar mesmo. Então, galerinha, um grande abraço. Fique com Deus, tá? E, ó, se cura. Sofia, Faria, sexta-feira essa aulinha tá lá na escola. Aí você pede o vídeo pra você poder fazer sua revisão. Tá bom? Bye, bye. Beijo pra vocês. Bye, bye. Bye, bye. I love you. Bye, I love you too. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.